Galera, essa é a Rafa, a gente se conheceu através da Biking em Floripa, ela tem uma marca de produtos saudáveis, e eu sou muito fã, e a gente fez essa conexão e agora em março a gente vai enfrentar um grande desafio juntas, então já estamos começando os treinos, e hoje vai ser o batismo da Rafa com a Gravel na terra. Primeira vez, hein? Rafa é do mountain bike, triatlon, e agora é Gravel. Vamos ver se vai dar, né? Claro que vai, vou mostrar um pouquinho para vocês o nosso trajeto, a gente saiu da ilha, vai fazer um pedal aqui no continente e vai retornar para a ilha, a maioria é asfalto, mas a gente vai pegar um pedaço bom de terra, depois dá para testar aí umas subidas, ver como a bike se comporta, bora! E aí, tá curtindo? Tô, muito! Ainda tem que fazer uns ajustes na bike, mas tá dando para testar, né? Eu acho que tá ótimo! Sucesso! Se fosse fazer esse deslocamento aí de mountain bike no asfalto, seria um pouco mais cansativo, né? Sim, gostaria. Roda ia segurar mais, e só para descer eu vou, tá pegando um pouco, vou mostrar a bike que acaba sendo mais confortável lá. Ai, tá bom demais! Meu Deus, primeiras descidas! Precorado, vou mostrar para vocês, aqui na bolsinha eu tô levando uns 10 anos embora, que são meus parceiros nesses rolês mais longos, gosto muito. E aqui nessa garrafinha tem um pouco de intratreino da Houseway, coloquei 70 gramas aqui, e tô levando esse jet que tem um médio a 20 gramas cada um de carbo. Música Galera, mesmo nublado tá muito quente, estamos derretendo aqui, Jesus! Música Subidinha da Usina, entra o Sânio Carlos e São Pedro, comprida, toda de terra, Rafa tá testando a relação ali. Na real, é ir controlando, é ir controlando aqui, respirando fundo, e vai! Com calma, primeira subida de estradão, vencida! Arradou! Massa! Essa é minha dupla! Eu que luto para ter pele, não vou acompanhar! Até para mim! Música E aí, Zé, o que você acha da sua dupla? Meu Deus, a minha dupla tá arrasando demais! Tô muito empolgada! Vai ser demais! Vai! Do que a feminina! Nossa, lembra quanto a gente comeu aquele dia aqui? Ah, esse café colonial é muito gostoso! É mais gostoso ainda quando pedala muito e vem com muita fome! Chegamos no mar de novo! Uh! Uh! E aí? Sobrevivi! 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 O primeiro eu sobrevivi! Beira Mar de São José! E a minha casa, cara, dá para ver daqui, lá ó, as anteninhas do aeroporto! Uh! Então eu vou ter que dar toda essa volta, até chegar lá! Lá no cantinho! 88km, 948m, foi um treino bem legal! Ainda tem mais uns 30km para chegar em casa, mas agora é toda forte! E aí, tem alguma coisa a declarar? Ah! Estou feliz! Estava insegura, com medo de subir uma estradão com essa bike aqui, mas foi irada! Acho que a minha dupla me aprovou! Com certeza! Uma prova como a gente vai enfrentar, como são muitas horas, se você está com uma relação muito pesada, ela vai diminuindo e cansando demais com o tempo! Então quanto mais leve, quanto mais giro, melhor! Mas eu achei que foi um sucesso! Acompanhe aí a preparação, galera! Vou mostrando para vocês! Valeu! Mas você quer passar por aqui? Sério?